A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque toco a fé Eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do acrochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Porque toco a fé Eu vou andando a pé Pela cidade bonita O toque do acrochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita